Final de semana, muita gente na sua casa. Você limpou o banheiro assim, antes do final de semana, para receber as pessoas. Mas é difícil, não é? Com a movimentação de gente em casa, manter o banheiro sempre perfumado. Pois é, essa é a minha dica para você hoje. É a nossa dica de casa. Limpar o banheiro pode ser uma tarefa chata e tediosa, mas quando ele fica cheiroso e bem higienizado, é maravilhoso, não é mesmo? Para garantir tudo perfumado no seu banheiro, você agora vai precisar apenas de amaciante. Com uma xícara de amaciante líquido, você vai deixar tudo com cheirinho maravilhoso. A dica é você despejar o amaciante dentro da caixa de descarga do vaso solitário. E pronto! Toda vez que você usar, não vai mais ficar aquele cheiro desagradável no ambiente. A partir de agora, vamos combinar que nós teremos banheiros sempre cheirosos.